Bom dia pessoal, bom dia! Seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária. Receita nova no nosso canal. Doce de leite caseiro. Receita da minha irmã, gente. A minha irmã faz cada doce, cada comida gostosa. E eu peguei essa receita e vou ensinar pra vocês. É muito fácil. Não é rápido não, viu? Tem que ter paciência. Gira, gira, gira. Mas depois sai esse doce aqui, ó. Que eu fiz. Com a ajuda da minha filha, tá, gente? Eu já comi quase tudo. A metade aqui, ó. Olha aqui que maravilha, gente. Esse doce de leite. Vamos lá com os ingredientes e com o modo de preparação. Pessoal, já coloquei aqui o leite. 4 litros de leite. E vocês podem colocar um copo de requeijão e mais dois dedos. Não coloca mais do que isso, senão vai ficar muito açucarado o doce de leite em vocês. Vocês podem usar também leite desnatado também. Talvez pode dar certo. Eu tenho certeza. Isso aqui, ó. Por isso que é bom fazer bastante de uma vez. Ao invés de vocês fazerem um litro de leite, faz quantidade grande. Olha só. A panela tava cheia, né? Agora já tá já menos. Gente, já tá começando a engrossar. Vem uma emoção tão grande. Finalmente, já tá começando a criar um ponto para o doce. Lembrando, se vocês querem ele mais cremoso, mais para passar no pão, vocês têm que deixar mais mole. Se vocês querem ele para cortar em pedaços, aí vocês têm que deixar ele mais duro, abrir, colocar no tabuleiro, né? E deixar esfriar e depois cortar com a faca. Esse doce aqui, ó. Receita de Minas Gerais. Diretamente da minha irmã, que é modo doceira. Pessoal, esse ponto aqui, ó. É o ponto para vocês recherem o pólo. É o ponto para vocês recherem o pólo. Que maravilha! Vocês podem colocar no vidro também, ó. Então, esteriliza bem. Que dá mais ou menos 2 litros. Não, um vidro desse. É 800 ml. 800 ml de doce. Hum, mais um litro, né? Vou abaixar aqui. Nossa, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.